Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Se você for embora eu vou fingir não ver Vou fazer de conta que dá pra esquecer Todos os momentos, todos os nossos sonhos Baby, não minta Não dá pra apagar o que aconteceu Vou deixar o tempo te provar que eu Faço qualquer coisa pra reconquistar você Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Você tentou dizer e eu não quis ouvir A verdade é que me iludi Só pensava em ficar do seu lado Você se lembra Quis fechar meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler em seu olhar Nosso sonho agora já pertence ao passado Eu sei Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Na, 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 na Você se lembra Quis fechar meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler em teu olhar Nosso sonho agora já pertence ao passado, eu sei Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Amém.